Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos, todos, todos bem-vindos e todas também bem-vindas ao Café com Trader. Bruno Mazzoni falando por aqui. Vamos lá, começar o dia comentando sobre os índices à vista, no lado esquerdo da sua telinha. Então, hoje é um dia onde os índices estão com sinais diversos, vamos dizer assim. Estados Unidos relaxando um pouquinho, depois de um bom dia de ontem. Europa aqui, Alemanha e Reino Unido ganhando espaço, Alemanha 0,37, Reino Unido 0,54 de valorização positiva. Japão neutro aqui 0,06 e Hong Kong também ali 0,30, ou seja, semana começou muito bem para os mercados internacionais. Hoje me parece um dia de relaxamento barra positivo. Os índices estão aqui dando uma retraída ou pelo menos em uma fase neutra, enquanto commodities sobem. Hoje, petróleo subindo. Acho que é o primeiro dia da semana que eu falo que petróleo está mandando bala e sempre trazendo aquela volatilidade estupenda. Petróleo não tem 3%, não tem 2%, 1%. Petróleo é logo 15%, 20%, um negócio violento. Então, petróleo bruto subindo aqui para a casa dos 14 dólares, petróleo brente sobrevivendo aos 20 dólares, gás natural subindo. Hoje, commodities de energia aqui, subindo bastante. Etanol também subindo aqui 4%, interessante essa movimentação. Quando a gente passa para os metais, minério de ferro hoje tendo uma queda forte. Então, faz muito tempo que eu não trago queda extensiva para você aqui de minério de ferro, nem queda, nem valorização. Hoje sim, ele está entrando aqui, a commodity está entrando no movimento volátil. Faz tempo que nós temos um equilíbrio consistente no minério de ferro. Hoje deu uma oscilada, está dando, está realizando uma oscilada mais forte aqui, 3,76%. Está ouro ameno aqui, ouro neutro. Mais uma vez, commodities agrícolas dando show por aqui, cafezão subindo 1,32%. Algodão também subindo 1,40%. Soja neutra, trigo para os irmãos aí caindo 1%. Açúcar quase 4% chegou a subir nessa madruga. E milho neutro também. Então, commodities neutras barra compradoras, isso é bom para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Muito bem, passamos aqui para as proteínas animais. Hoje é um dia de retração ou realização para eles. Temos aqui tanto o gado de engorda como os suínos retraindo ou realizando. Forte compra aqui essa semana os suínos e gado na lateralidade barra queda, segurando os preços ultimamente. Bem verdade, embora a demanda esteja cada vez mais apertada, está certo? Já o futuro de gado em pé, certo? Essa daqui tem oscilações mais amenas, 0,12% neutro. Então, hoje pode ser um dia para os frigoríficos aí darem uma realizada se você está de olho. Eu já não estou mais posicionado, mas sinceramente falei isso ontem e antes de ontem também, se não me engano. Ah, eu acho que eu saí cedo da Minerva, viu? Que seja, voltamos aqui para os principais índices. Vamos falar do mercado futuro agora. Então, mercado futuro na direita aqui da sua telinha, deixa eu centralizar eles para vocês. Muito bem, essa parte aqui é o que dita provavelmente a abertura do nosso índice. Então, índice futuro, galera, provável que entre em tendência de queda hoje nas primeiras horas ou na primeira hora até abrir o mercado à vista, porque lá nos Estados Unidos a gente sobe aqui aproximadamente 1%. Down Jones industrial aqui, um pouquinho menos, mas S&P e Nasdaq próximos de 1%. Down Jones 0,5%, está certo? Nikkei, Japão, sobe também de 0,5% a 1%. DAX futuro aqui neutra e o Ibovespa ontem subiu 4%, está certo? Marcou 4%. Então, me parece que a gente deve namorar aqui o índice futuro entre 78, 79, 80 mil pontos como suporte para essa semana e, quiçá, fim de mês. Hoje é dia 29 de abril. Fechar um mês bacana e entrar em maio ali sem tanto horror do céu em May and go away, beleza? Vamos falar de juros. Juros, então, entram em uma belíssima neutralidade. Isso é bom para a economia, vamos dizer, real, está certo? Começa a não ter necessariamente tendência de alta nem de baixa para os juros e sim neutralidade, equilíbrio entre comprador e vendedor. Então, os gringos, isso na ótica do gringo, compraram bastante ali no meio de março até basicamente meio de abril e agora eles entram aqui em um período de estabilidade, está certo? Isso passa as atenções para o dólar e o índice, sem dúvida nenhuma. Então, aqui o dólar futuro, a gente vê uma compra ainda, só que menor. Ou seja, o mercado está diminuindo a volatilidade, está tentando ser um pouco mais cauteloso com o momento atual. Maio está por vir, o saldo do dólar é positivo para o contrato do mês, está certo? A variação de ontem foi vendedora, mas vocês podem ver que eles compraram, aproveitaram aqui a queda da semana retrasada, queda daqui do dia 8 até o dia 10 de abril e compraram, já viraram um contrato de abril que vence essa semana, está certo? Estão comprados no contrato de abril. Importante ter essa dinâmica de como os gringos estão em relação ao dólar, porque ele está invadindo a casa dos R$6,00. Pode invadir a casa dos R$6,00. Então, eles vão passar para maio como os compradores de dólar ainda. Bovespa, contrato futuro do Bovespa, compras homéricas, então aqui um crescimento das compras, está certo? Isso coloca o saldo deles já positivo. Então, o que na B3, nas ações nós temos um saldo bem negativo, já no contrato futuro, que vence em junho, estamos positivos. Então, ali para o curto prazo, o gringo já está comprando, para o médio e longo é que ele ainda não apareceu. Vamos observar aqui, café para o café, quando ele aparecer também para o médio e longo, provavelmente a sua ação querida vai decolar e bastante. Está certo? Então, a variação de ontem foi negativa, mas o saldo do contrato que vai até junho é bem positivo e uma compra bem extensiva, bem clara aqui de tendência. Está certo? Vamos lá para a B3 agora. Então, aqui o gráfico que mostra o fluxo vendedor e bem vendedor dos gringos no nosso mercado à vista, a variação do mês, a variação do dia negativa. Está certo? Então, aqui cada vez mais refinando você que escolhe ações da Bolsa, terá muitas ações, vão sofrer grandes oscilações, falo para vocês aqui, até negativas, contra algumas que não. Então, aqui isso é interessante saber, gringo comprando curto prazo e vendendo médio e longo prazo. Está certo? Eles não estão realizando 100% toda a venda deles que vem desde a reforma. Então, estão bem vendidos para o médio e para o longo prazo. Isso hoje, dia 29 de abril. Lembrando que gringo aperta botão, cara, no contrato futuro, dois dias foram necessários para que eles revertessem um saldo negativo para um saldo positivo. Estava bem negativo, bilhões eu estou falando aqui. Então, é interessante saber que sim, a venda para o médio e longo prazo está pesada, bem forte mesmo. E a gente tem que acompanhar quando o médio prazo, que é a B3, que são as ações médio e longo prazo, ficar ou começar a ser comprador e juntar com o curto prazo também comprador. Aqui a gente tem tendência. Porque geralmente quando ambos apontam para o mesmo lugar, o institucional nacional também começa a comprar. Tem sido assim ano passado, pelo menos esse ano deve se repetir. Pois bem, esse momento é aquele momento que você pausa e tira um screenshot aí da tela, que é o fechamento, basicamente todos os principais setores da Bolsa. A Blue Star coloca para a gente aqui, link na descrição para você conseguir esses fechamentos e mais informações, bem como o nosso grupo no WhatsApp. Então, aqui tem ativo por ativo, mas principalmente dividido por setor. Então, alimentos e varejo, saúde, medicina diagnóstica, shopping, imobiliário, indústria, transporte e logística. Dá um pause no vídeo, dá uma olhadinha, veja a sua ação aí, se ela está por aí, quanto ela está variando no ano, 2020, e quanto ela variou no dia aqui. Pois bem, vamos agora falar das ações mais negociadas de ontem, dia 28. Destaque, galera, ontem só Blue Chip aqui. Então, a IRB foi aqui ao destaque, variação negativa, momento muito conturbado para a IRB. Acho que todo mundo está sabendo, não preciso nem comentar aqui, mas não dou nenhum destaque. A não ser a recuperação no final do pregão dessa aqui, da Cogna, da Conga. E eu tenho ela, então estou de olho, estou de olho, estou de olho na Conga. E quem sabe a Conga não é 10, que nem o pessoal do TC está falando que a Conga é 10. Não estou tão empolgado assim, mas ali na faixa dos 7, 30 e pouquinhos, pretendo sair os meus últimos lotes. Nenhum outro destaque por aqui. Estou de olho em Ambev também, Ambev bem interessante. Ações mais, as maiores altas de ontem, aqui é o clássico VVAR. Desbancando qualquer chance do 1,7,1 lá que eu coloquei em um dos meus vídeos. Em todos os vídeos meus eu tenho suporte, minha ordem está lá. VVAR dando show, indo para 10, está certo? 9,4 foi o fechamento. Temos aqui CVC como uma variação positiva depois de muito tempo. As companhias aéreas também, destaque para azul. E Centauro. Centauro está indo bem. Centauro não está no radar, mas está andando bem durante esse período conturbado. Interessante. Hoje, esse setor aqui deve ter um refresco. O setor da Prius, o setor de petróleo, deve ter um refresco porque as commodities estão animadas. Já na parte negativa, a IRB de novo. Eu acho que destaque negativo para a IRB. Domo está sempre por aqui. Show também. Não tem como. Não tem como. Esse cara que sobrevive a um período de crise como a gente está hoje. O cara que promove eventos. Aglomeração não tem como. Times for fun. Vai sofrer mesmo. Não tem jeito. Tcherto, galera? Então, eu fico por aqui. Eu destaco um podcast para você que é fitness. Esse é um guru que eu tenho. Gringo, norte-americano. Gosto muito dele. O Ben Greenfield. Tem sua marca própria. Faz um merchanzinho no seu podcast, mas é muito bom. Gosto bastante. Quem gosta de biohacking, fitness e entende inglês. Muitos dos podcasts eu passo em inglês aqui, galera. Porque o mundo em inglês, infelizmente, é bem maior. Então, eu tenho mais opções para passar para vocês. Ben Greenfield, fitness. Muito bom esse podcast aqui. Bem informativo. Bem nerds. Tcherto? Fico por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui. E está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo. Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então, eu dei uma organizada na descrição dos vídeos. Ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então, eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos. Certo? Tutoriais e e-books para iniciantes. Bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. São aqui seis aulas online gratuitas. E ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então, essa é a descrição nossa atual. Está bem organizada. Dá para consumir bastante de conteúdo gratuito. E eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.